E aí pessoal, Camel na área, hoje estou aqui para trazer para vocês aqui algumas dicas do jogo Ghost in Shell, tá? Quando vocês logar, vocês tem que abaixar o jogo pela Steam, quando vocês logar no jogo, essa aqui é a tela de servidores, tá? Tem a servidor lá dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália e da América do Sul. Aqui na América do Sul, aqui é o processo, aqui embaixo, no processo, é para vocês bloquear a arma. Esse soquete, o que é esse soquete, cara? Isso aqui é para vocês liberar a skill dos personagens, isso aqui eu vou explicar mais para frente. E aqui as armas, que vocês dêem, se essas armas aqui vocês compram ela por um preço bem baratinho. Bom, Quick Match, Quick Match é para vocês pegarem e entrarem em uma sala aleatória, qualquer tipo de modo. Tem o modo, tem o Conquest, tem o Team Death Match, tem o Plant Defuse e tem... Ah, me fui de um outro nome agora. O tutorial, o tutorial, vocês vão fazer o tutorial. Isso aqui eles vão te ensinar como é que tu joga o jogo e coisa. E Custom Match, aqui aparecem os servidores, tá? Os servidores, as salas que tem dentro do servidor que tu pode criar. Aqui, apertando o botãozinho, criar aqui, bota o nome que vocês quiserem. Ó, demolição, Team Death Match, Conquest de Terminal, Quantos e Meus Pontos, esse tipo de coisa aí, tá? Em My Info. My Info aqui vocês vão ver a skill do personagem de vocês, qual foi o personagem que você mais jogou, qual a arma que você mais matou, seu KD, quantas que vocês fez, esse tipo de coisa, tá? Bom, isso aqui eu não entendi ainda pra que que é, tá? Isso aqui eu não consegui jogar ainda. Não consegui jogar com ele ainda, eu ativar, eu vi os outros ativando, tá? Operate. O que é esse Operate? Esse aqui é os personagens que você pode escolher. Eu consegui até três personagens, vocês podem escolher eles antes de iniciar a partida, tá? Pra vocês verem quais que vocês vão querer, tem esse aqui, vocês vêm ali em Profile, tá? Esse aqui no caso veio pela parede, ó, ele fica com um negócio aí como se fosse um hack. Esse aqui, ele solta umas bombas no chão que vai até o personagens, até o carinho e mata, que aparece aqui, não vai aparecer aqui no cantinho aqui, ó, matou um, matou dois, ó, matou dois, tá vendo? Essa aqui, não sei porque eu não peguei, e esse aqui restaura a vida, tá? Vocês vão vendo, eu sei que tem um que fica, que solta, que acho que é esse aqui, que solta uma metralhadora no chão, um que fica invisível, o outro que solta uma barreira, vocês vão vendo qual que vocês melhor se adaptam, tá? Dentro aqui já ainda, do Operate, que vocês vêm aqui em Profile, aqui habilidade de Skill, tá? Aqui vocês podem escolher o que vocês querem, que nem aqui, ó, eu botei a durabilidade 54% a mais da minha Skill, no caso que essa aqui é v pela parede. Ela dura 50% mais, tá? E ela tem um cooldown de 20% a menos pra carregar, isso eu vou explicar dentro do jogo pra vocês. Aqui, ó, a Quick Skill, ela, eu botei dois pra ela carregar muito rápido, tu matou 3, 4 carinha, pum, ela já tá carregada. Só que vocês, ela tem um tempo pra tu poder ativar uma vez, uma vez, por cada vez, no caso, tá? E aqui tem o Rapidin, que é pra mirar mais rápido, tu já apertou, ele já tá mirando. Eu, particularmente, só miro quando é muito longe. E daí, aqui, ó, aqui é o chipzinho que vocês vão ganhando dentro do jogo. Por exemplo, ah, eu quero mudar esse aqui. Tu vem aqui em Cyberbrain, seleciona, tá? E vai selecionando o que vocês quiserem, só vai aparecer aqui embaixo Equipe. E em Armor, aqui as armas que vocês têm, tá? Vocês podem ter até 3 configurações dentro do jogo. Quando vocês morrerem, vocês podem escolher o F1, o F2 ou o F3, tá? Vocês podem usar a mesma arma, com várias configurações. Pode deixar a arma mais pesada, a arma mais leve pra tu correr mais e assim por diante, tá? Que nem, ó, eu quero escolher a M4 aqui pro F1. A M4 pro F2 e a M4 pro F3. Vocês podem fazer com várias equipes diferentes, como eu falei pra vocês, tá? Eu gosto de usar a K47, eu gosto de usar no F1 a MPV5 e no F3 eu gosto de usar a K12, tá? Bom, vamos pegar aqui a K47 que eu já tenho tudo liberado nela, tá? Se vocês vêm em Customize, vocês podem comprar os acessórios. Esses acessórios é o quê? Skin. Isso aqui é pra tu deixar ela com uma camuflagem. Cara, eu não gasto dinheiro com isso. Isso aqui e esse NX são créditos que vocês têm que comprar. Cada 10 mil NX parece que custa 10 dólares, um negócio assim, cara. Cara, eu não vou gastar 20 reais, 30 reais pra botar uma skin numa arma, cara. Isso aí eu acho besteira. Aqui tem os tipos de mira, tá? Se você gosta de foco, aqui aparece o zoom dela ali, ó. Um zoom 1.4, 1.4 e 1.4. Vocês vêm qual que é melhor pra vocês. Só que assim, ó. Eu aconselho vocês a pegar uma arma no chão. Não vai comprando de primeira. Matou o cara que tem uma arma que tu quer ver, vai lá, aperta V, tá? Pega a arma do chão e testa. Que nem eu usei, eu joguei bastante com a AK-47, que eu peguei do chão, gostei do cara. Que nem eu tenho a mira aqui, ó. Ela vai... Ela... Ela... Ela damage menos 5. Aumenta o range dela, o alcance, no caso, esse aqui, tá? Bail, é o cano. O cano, ele te dá mais 3 de damage. Esse aqui te dá menos 3... Mais 2 de estabilidade. 2 de estabilidade e 2 de precisão. Esse aqui dá 2 de damage, 2 de precisão e mais 10 de alcance. E assim vai. Vocês vão ver qual que é a melhor pra vocês. Aqui tem os silenciadores, tá? Aqui aumenta a estabilidade. Aumenta a precisão. Diminui ali, eu não entendi. E aqui as balas, tá? Aqui, ele dá um pente de 30 balas a mais. Então, vocês vão ficar com 4 pentes. E aqui vocês ficam com 3 pentes e 50 balas cada um. Eu já prefiro essa aqui, só que deixa a arma pesada. O grip, cara, é tudo a mesma coisa, tá? Não muda nada. E o biplot, que eu tenho aqui também. Esse aqui dá uma estabilidade de 7 na arma, mas a arma pesa. Tá? A arma pesa mais. Só que não dá pra deitar no chão. Confirma. Depois que fez as alterações, confirma. Só que tu tem que ter dinheiro pra comprar, que nem aqui do GP, tá? Aqui é um locks, ó. Pra me liberar a SA50, falta 33% pra liberar. Essa daqui eu não tô liberando ainda, que é a próxima, no caso. Aqui em Market. Aqui é onde vocês vão comprar. Que nem eu comprei a AK47 daqui. Esse tipzinho que eu tava falando que vocês vão ganhar durante o jogo, não precisa comprar, porque vocês ganham. Vocês vêm aqui em Operate e instalem ele lá no personagem de vocês, tá? Em armas. Eu tô vendo muito bem o pessoal falar da Famas e da AK. Tá? Essa Seburo aqui, não vi ninguém jogando. Essa Seburo, eu já vi gente jogando. Ela não é ruim, mas ela não tem um dano muito bom, tá? A Famas, ela tem um dano menor, mas a velocidade dela é muito alta. Então tu mata o cara é muito mais rápido. Aqui vocês vêem a secundária, a faca, a granada, a achievements, que eu não tava falando pra vocês. Aqui as skins. Aqui os itens vocês compram. Que nem no caso, esse caso aqui, eu já gastarei dinheiro. Vocês ganham 30 dias de GP Boost. Que ajuda se vocês querem trocar de arma. Vamos ver aqui, ó. Aqui no Inbox, é tudo onde é que vocês ganharam. Por exemplo, assim, ó. Ah, eu ganhei... Eu ganhei... Quando eu abri o jogo, eu ganhei esse carinha aqui. Todo dia ele te dá uma recompensa. Tu vem aqui em Receive, confirma. E o que que ele vai? Todas as coisas que vocês ganharam, vocês vão ganhar cartão de 20 mil de GP. Qualquer coisa, vocês vão vir aqui no item, ó. Ó, tá vendo, ó. Eu ganhei 20 mil de GP. Tu usa, ó. Foi pra 115. E esse aqui tu usa também. Ele vai ficar ativado aqui no canto. Se tu tiver do XP, tu vem aqui pro XP também, tá? Bom. Vamos pra sala aqui. Vamos pegar uma arma. Vamos pegar uma sala aqui de demolição. Vamos entrar. Agora eu vou mostrar pra vocês as skills. Tá? A skill tem dois tipos. Tem a level 1 e a level 2. A level 1 é quando tu... A level 1 é só tu que usa. Tá? A level 2 não é todos os personagens que... Que usam também. Por exemplo, quem só consegue usar a level 2... Desculpa. Desculpa. Level 2 todo mundo usa. Mas a level 2 tu pode passar pros teus amigos. Mas não são todas as habilidades. Por exemplo, assim, ó. De restaurar a vida, tu consegue passar pros teus amigos. A de ver pela parede, tu consegue passar pelos teus amigos. Qual o outro? A de visibilidade. Esses aí vocês conseguem. Agora, por exemplo, o cara que cria o drone. Que nem eu criei o drone. Peguei com o drone ali. Não dá pra passar. E a skill 1 e a skill 2, ela aumenta o tempo da skill. A skill, por exemplo, do drone, que mata os caras. A skill 1 dá um drone só. A skill 2 dá dois drones. Tu pode matar até dois. Vamos ver mais aqui. Vamos terminar essa partida aí. Vai na bomba A, rapaz. Vai na bomba A, rapaz. Ah, eu não quero essa. Eu quero a K. Ó, que nem aqui no canto direito. No canto esquerdo inferior, vocês vão ver aqui o... O... Ah, esse aqui não abre. Nossa senhora! Tá bom esse cara. Peraí, já perdemos. Quanta gente. Pegar a K aqui. Ó, que nem o cara soltou ali, ó. Ó, o dronezinho. Ele vai indo até achar o cara. Quando chegar no cara, ele explode. Só que ele tem um tempo também, tá? Vamos. Só tem um carinha no mapa pra vocês marcar. Vamos. Ó, soltou outro, ó. Vamos ver se eu não consigo morrer de primeira. Ó, eu vou correr, tu vai ver com os carinha na frente. Vou correr muito mais que eu, porque minha arma tá pesada. Ó, tá vendo? Minha arma tá muito pesada. Vamos. Ó, matou garinha lá no fundo. Ah, merda Pulseta 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 o cara está fora do mapa vocês vão ver que eu troquei de arma ele vai correr mais que os outros só porque ela tá leve tem muita coisa essa arma o tamer posso jogar demolição aqui pode jogar time de fmg jogou tchau Olha isso, o cara só fica ali. Ah, cara, deveria ter continuado. Não recarregue. Cara, uma dica que eu dou pra vocês assim, ó. Não recarrega de início. Matou o cara, espera, vê se não vem mais ninguém e mata. Não vem ninguém e recarrega. Várias vezes já morri por isso. Bate, ué. Foi ruim. Bate. Tá, mas todo mundo veio por aqui. Caramba. Ai, quase. Boa, garoto. Boa. Não vou soltar minha skill ainda. Preciso matar mais carinha. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa. 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 Não planta aí, meu. Pronto. O rei matou. Ó, falta bem pouquinho pra mim ativar o 2 ali, ó. Skill 2. Ó, quando aparecer E, ó. Vocês pegam, ó, tá vendo a pontinha vermelha? Ó, o cara ativou o skill número 2. Ó, eu consigo, a gente consegue ver onde é que tá os carinhas. Ó. Ó, matei um. Ah, levei um assim. Varrinha vermelha que tá na skill ali embaixo, ali, cara, é o... É o tempo pra poder usar a outra, tá? 3 contra 1. Ó. Ativou. Aí. Vitória. Não sei se deu pra vocês entenderem muito bem, galera, mas... Qualquer dúvida, só postar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá? É isso aí, gente. Obrigado. Ah, não esqueça de dar o joinha, viu? Tchau.